A CIDADE NO BRASIL Foi assim quando olhei pra você As palavras já quase esquecidas Foram muito mais fáceis dizer De repente, dois lábios colados O silêncio de uma emoção No acaso encontro marcado Em nós dois uma grande paixão Você me amou e eu te amei Você se deu e eu me entreguei Juntando o corpo e o coração Vivendo esse sonho bom Foi assim que aconteceu Foi assim você e eu Foi assim a nossa história de amor O tempo não apagou Foi assim pra toda a vida Sem adeus, sem despedida Foi assim a nossa história de amor O sonho não acabou Você me amou e eu te amei Você se deu e eu me entreguei Juntando o corpo e o coração E vendo esse sonho bom Foi assim que aconteceu Foi assim que aconteceu Foi assim você e eu Foi assim a nossa história de amor O tempo não apagou Foi assim pra toda a vida Sem adeus, sem despedida Sem adeus, sem despedida Foi assim a nossa história de amor O sonho não acabou Foi assim que aconteceu Foi assim que aconteceu Foi assim você e eu Foi assim a nossa história de amor O tempo não apagou Foi assim pra toda a vida Sem adeus, sem despedida O tempo não apagou O tempo não apagou O tempo não apagou O tempo não apagou Ainda não apagou Eu sei que aconteceu Foi assim que aconteceu Eu queria escrever Eu queria escrever a manchete De um grande jornal Pra falar as verdades antilhas Que alguém já ensinou Tanta gente que tenta encontrar O caminho e seguir E outros tantos que escutam Sem ter os ouvidos de ouvir É preciso saber Dividir o que temos de sobra Muitas vezes o pouco pra nós É banquete pra alguns Aprender que a inveja Não faz parte do coração E que a alma se enche de luz Quando reparte o pão Abre o coração e deixa entrar A luz da paz Todo amor que vem de volta É o bem que a gente faz Usa a força do teu pensamento Faz da fé teu novo mandamento E descobre essa vontade nova Dentro de você As palavras mais simples Conseguem mudar sentimentos Ou às vezes a vida num susto Nos faz aprender Tanta gente sorrindo por fora Entrada ferida por dentro Quanta gente que enxerga E não sabe ter olhos de Deus Abra o coração e deixa entrar A luz da paz Todo amor que vem de volta é o bem que a gente faz Usa a força do teu pensamento Faz da fé teu novo mandamento E descobre essa vontade nova dentro de você Abre o coração e deixa entrar a luz da paz Todo amor que vem de volta é o bem que a gente faz Usa a força do teu pensamento Faz da fé teu novo mandamento E descobre essa vontade nova dentro de você Abre o coração e deixa entrar a luz da paz